Era uma vez, em terras distantes, um pequeno reino, cheio de paz, próspero e rico em lendas e tradições. Num majestoso castelo, vivia um senhor viúvo com a filha, a menina Cinderela. Sei que é uma linda manhã, mas foi um lindo sonho, foi. Qual foi o sonho? Não conto. Porque se eu contar, não se realiza. E afinal? Um sonho é um desejo tão mau Na alma adormecer Vejam, eu sabia que era o meu. É mesmo o meu pé. Eu sempre calço esse número. Logo que eu vi, eu... Bem, talvez hoje esteja apertado. Sabem como é? Ontem dancei tanto. Não posso compreender. Sempre que ficou bom no meu pé. Você não calçou direito. Mamãe... Também o tô... Canta roxinal Canta roxinal Canta roxinal Canta roxinal Canta roxinal É a póvora? Uh-huh. Não... A frase mágica. Sala gadula, mexicabula, Bipidi-bopidi-bu Junta isso tudo e teremos então Bipidi-bopidi-bu Salagadula, mexicabula Bipidi-bopidi-bu Isso é magia, acredites ou não Bipidi-bopidi-bu Por favor, não creia que eu... Silêncio! Acho que tem tempo de sobra para... Eu só queria dizer... Cale-se! Tempo para várias brincadeiras Talvez se tivesse mais que fazer... É, vamos ver Tire o tapete grande do salão Limpio Zuc, zuc, Cinderela Zuc, zuc Calma, 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 rapaz Não tenha medo Nós somos amigos Não fica nervoso, Cinderela também é É amiga, boazinha Assim sim Vamos, vamos, Cinderela, é isso Tata Pega o luxo, espera aí Olha Não, Tata, não Para ela Para a nossa Cinderela Fazemos uma faixa Pomos uma fita Dançando hoje no baile A de ser a mais bonita Porque ela é a nossa linda Cinderela Vamos, vamos, minha gente Ajudar a Cinderela Deixa de ser tatarela Oh, meu Deus O que aconteceu? É meia-noite? É É mesmo? Mas por quê? Adeus Não, não, espere Não deve ir, por favor Oh, é tarde, por favor Por quê? Bem, é que o príncipe Eu nem vi o príncipe O príncipe? Mas não sabe que... Adeus Não, espere Volte Oh, por favor, volte Nem sequer sei o seu nome Como posso encontrá-la? Espere, por favor, espere Eu sei que ao menos com o baile Bem, se me permite, majestade Eu bem que avisei Mas, vossa majestade Com as suas ideias românticas Sem dúvida alguma O senhor viu um quadro admirável O jovem príncipe Cumprimentando os presentes De repente ele para Ele olha E aí Ele a vê Tal qual o sonho Quem ela é Ou de onde veio Nem ele o sabe Nem lhe importa Mas dia a dia Eu vou envelhecendo Eu gostaria de conhecer Meus dedinhos Eu compreendo, senhor Não Não, você não sabe O que é ter um único filho Crescer Crescer E ficar homem Feito Passagem para a sua alteza Rialo Granduki Vem o teu sonho Um dia Teu dia feliz Vai chegar Que importa o mal que te atormenta Se o sonho te condena E o sonho te comenta E o sonho te comenta Legenda por Sônia Ruberti